Estamos aqui no Parque de Lomelo, carregando os carros para chegar na sua casa e entregar a sua premiação, mamãe. No dia das mães, o prefeito Carrinho Cidreira, acompanhado da primeira-dama Cleizane Cidreira e comitiva, saíram pela sede e zona rural do município para entregar as grandes premiações às ganhadoras sorteadas no maior evento de celebração do Dia das Mães. Realizado pela Prefeitura de Viana, o evento reuniu mais de 10 mil pessoas entre mães que puderam celebrar a passagem do seu dia ao lado dos seus filhos e familiares. Os prêmios como geladeiras, fogões, bicicletas, televisões e uma moto pop Honda 110i e muito mais foram entregues nas casas das respectivas ganhadoras, que receberam com muita alegria e emoção. Agradeço, em primeiro lugar, a oportunidade, o presente que Deus me deu e o presente muito obrigado. Agradeço de coração por esse presente, esse dia tão especial hoje, que é o Dia das Mães. Eu disse para a minha nora aqui, para a minha filha, Luísa, eu disse, eu vou ganhar alguma coisa, que Deus está me tocando em meu coração. Foi maravilhoso, onde eu também fui felizardo, para mim foi uma alegria muito grande, continua sendo. É muito emocionante, né? Quero agradecer a Deus, né, por oportunidades. Na verdade, eu nem acreditei quando chamou meu número, que eu olhei no meu braço, eu disse, não, é eu. Que eu fui lá, que eu olhei, que era mesmo meu número, eu fiquei muito feliz. Fico muito feliz que a minha mãe, Bárbara, ganhou o presente dela, o Dia das Mães. Agradeço de coração. Eu tenho de agradecer primeiramente a Deus e agradeço por ser uma das sorteadas. Veio numa boa hora, né? Estava precisando muito. Eu moro com meu avô, né? Estou feliz demais. Prefeitura Municipal de Viana. Quem ama, cuida.